MC Mike RDT, tô lançando a música mais ou menos assim ó Oi Nike Nike, não adianta confrontar Bota o conjunto que hoje vai estralar Faça o convite que as bandidas vão enlouquecer Venha curtir a vida com a família RDT Oi Nike Nike, não adianta confrontar Bota o conjunto que hoje vai estralar Faça o convite que as bandidas vão enlouquecer Venha curtir a festa com a família RDT Chamo nas redes, tava querendo viver Aí bandida, vou dar um papo pra você É que hoje eu tô legal, eu tô de bem com a vida Fica suave que a sete e o combo em bica Chama a desamiguinha nova e pronta pro resumo E se prepara que hoje o preto aqui tá um absurdo E pras suas tais amiguinhas que eu mandei chamar Vou caminhar rápido e os moleque é ruim de segurar Noite caiu e nós chegou mais rápido que um raio Os corta-ventos, as gasfaltas pontualizaram Elas ouviu de longe nós vindo na avenida Em pouco tempo elas sentiram a grande ventania É que era nós passando e elas ficam focadas Ganhou a corcipada a nave, mas jamais a placa E quando nós voltou as ideias foi pouco e clara Nem precisou das ilusões aplicadas na lábia Entramos pra goma elegante da nifeta rica Uns casal na hidromassagem e outros na piscina Transadas, boa, quase nifeta, foi tipo assim Mas aqui o show acabou, então vamos Curtir cada parça na sua nave chamando as neném Elas falou vou pelos kits de qual vocês tem Loira pediu pra ir comprar essa que tá só de puma E o que tá todo de adidas vai levar a ruiva No que tá todo de mizuna a morena pulou Mas o final dessa história que me impressionou Já pra gata rara veio na hora gritar Eu vou contigo Nike é Nike, não adianta confrontar Oi Nike é Nike, não adianta confrontar Volta o conjunto que hoje vai estralar Faça o convite que as bandidas vão enlouquecer Venha curtir a vida com a família RDT Oi Nike é Nike, não adianta confrontar Volta o conjunto que hoje vai estralar Faça o convite que as bandidas vão enlouquecer Venha curtir a vida com os mais tops do ABC